Olá pessoal, no final deste vídeo você saberá como criar o seu próprio plano icônico do Homem de Ferro do filme da Marvel Studios Iron Man no Filmora 9. Mas antes de passarmos ao vídeo, clique no botão de se inscrever e no sininho para assistir a mais vídeos como estes. Então hoje vamos então aprender a criar o plano icônico do capacete do Homem de Ferro. Vamos começar! Primeiro você precisa de um plano de fundo preto, por isso pegue um cobertor preto ou um pano preto consistente e coloque atrás de você. Você pode prender o cobertor preto na porta. Experimente tapar todas as entradas de luz do seu quarto. No nosso caso vamos bloquear a janela e desligar as luzes quando tivermos o cenário preparado. Agora podemos apontar a luz LED para um quadro branco, pano branco, teto ou no meu caso para uma parede branca à frente do nosso sujeito, para equilibrar uma luz suave nele. Com este processo acabamos de criar uma pequena área escura para filmar. Se você acha que o seu fundo está muito claro, experimente afastar o sujeito e aproximá-lo da câmera. Desta forma o seu sujeito estará recebendo mais luz em comparação com o fundo. E claro, não se esqueça de deixar algum espaço para a sua câmera. Se você estiver usando uma lente de ampliação, poderá ser mais fácil filmar aproximado a partir de uma distância superior. Isso permitirá que o seu fundo seja mais facilmente preenchido. A instalação da iluminação está pronta para você começar a filmar. Agora que já temos todas as nossas gravações, vamos importá-las para o Filmora 9. Primeiro vamos adicionar todas as gravações à biblioteca de mídia. Clique no botão Importar e selecione as suas gravações. E em seguida vamos arrastar este clipe para a linha de tempo e começar a adicionar efeitos. Vamos usar os seguintes efeitos do Filmstock, os quais você pode baixar em filmstocks.com.pt-br. Vamos começar adicionando uma sobreposição que nos oferece uma espécie de visão através do vidro, como se estivéssemos olhando para o interior do capacete. Para isso, vou aos efeitos e nas sobreposições localizo a opção Luzes Cinematográficas 6. Esta sobreposição imita o reflexo do vidro dentro do capacete. Podemos inclusive adicionar outra camada para fortalecer ainda mais o reflexo. Parece que está bom. Agora vamos adicionar um frame. Vou usar a sobreposição 2 do Secret Mission Pack. Agora vamos recriar o alvo que faz parte da tela interior do capacete. Primeiro vou acessar os elementos e analisar o Secret Mission Pack. Gostei do aspecto do elemento 9. Vou arrastá-lo para a linha de tempo. Podemos ajustar a posição e redimensionar no visualizar. Para simular um efeito 3D, podemos também mover o elemento 9 uma faixa para cima e adicionar o elemento 2 no Secret Mission Pack inferior. Ajuste o tamanho, opacidade e a posição destes elementos clicando nos elementos para acessar o painel de vídeo. Vamos continuar construindo a tela no interior do capacete, adicionando uma tela de áudio na parte de baixo do frame. Vou usar o elemento 5 do Action Pack, redimensioná-lo e colocá-lo na parte de baixo do frame. Vou também adicionar um mapa. Vamos experimentar o elemento 15 do Deep Web Pack. Estes são todos os elementos que vou adicionar. Para arredondar ainda mais o capacete, vou aplicar uma correção de lente em cada elemento. Clique duas vezes no elemento na linha de tempo e o painel de edições de vídeo irá aparecer no canto superior esquerdo. Navegue para baixo para localizar a correção de lente e experimente várias opções. Clique em OK quando estiver satisfeito e repita o processo para cada elemento que adicionar. A última coisa a fazer é aplicar gradação de cores no meu vídeo para torná-lo mais cinemático. Visto que o capacete do Iron Man nos filmes tem geralmente um tom de cor azulado escuro, vou tentar replicar o efeito. Para isso, vou selecionar o vídeo aproximado do meu rosto e acessar a ferramenta de correção de cor nesta janela. Você pode aplicar quaisquer alterações de cor que desejar. Aqui vamos experimentar alguns loots na aba de modelos. Vamos escolher este Harry Potter, pois oferece o aspecto que quero e vou pressionar OK para aplicar as alterações. Vamos exportar e assistir ao nosso vídeo do capacete do Homem de Ferro. Você vai usar este efeito? Que tipo de vídeos você pretende fazer? Compartilhe conosco nos comentários abaixo e boas criações. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus